Fala minha galera, beleza? Sou Tony na trilha, sejam todos muito bem-vindo aí ao nosso canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui algumas imagens pra você, mostrando aí o nível do Rio Cachoeira aqui no nosso município de Ilhéus e Itabuna, devido às fortes chuvas que vem tendo aí nos últimos dias, na verdade nos últimos meses, né? A gente tá sempre tendo chuva aqui no município e toda essa chuva que vem caindo acabou aí elevando o nível do Rio Cachoeira, né? Hoje eu tô aqui na cidade de Itabuna e eu vou descer pra Ilhéus fazendo algumas imagens aí da estrada aí, tá bom? Mostrando a situação do Rio aí pra você, tá bom? Como eu falei, no nosso município vem chovendo já há alguns dias, durante a noite, a madrugada, chove bastante e tudo isso aí vem deixando a população aí em alerta, né? Já que agora em dezembro, faz um ano e nós tivemos aí a maior cheia dos últimos anos aqui no nosso município, sul da Bahia, né? No extremo sul e essa enchente trouxe aí muitos transtornos pra população que moram aí as margens, né? Mas a proximidade do Rio Cachoeira, né? Vale a pena também lembrar que a imagem que você vê aí é do Rio Cachoeira, né? Mas o Rio Cachoeira ele não chegou aqui sozinho, tá bom? Aqui tem os afluentes do Rio Colônia e do Rio Salgado, tá bom? formando assim o Rio Cachoeira, que passa com uma grande largura, né? Aqui ele tem uma largura muito grande aqui na cidade de Itabuna e segue aí um destino ao litoral de Ilhéus, tá bom? Então eu vou seguindo aqui, ó, descendo pra Ilhéus pela BR-415. O Rio, ele vai aqui lado a lado com a BR, tá bom? Aqui você pode ver aí, ó, no céu que tem muitas nuvens, né? O tempo tá bastante carregado. Aqui agora eu tô na ponte que dá acesso à comunidade do bairro do Japu, tá bom? A comunidade do Japu e a toda a zona rural dessa área aqui. Você pode ver que a água aqui já passa com mais força, né? É... você pode ver também aí que essa ponte, né? Tem uma outra também que eu vou estar mostrando. Mas essas pontes, elas são baixas, elas têm uma estatura bem baixa, tá bom? Foi pontes que foram feitas aí só pra atender a demanda, né? Da zona rural e das comunidades que ficam às margens do rio. Então, não é uma mega estrutura. São pontes que devem ter aí no máximo 3 a 3 metros e meio aí de altura. Então, qualquer chuva e qualquer água que chega no rio, já deixa essas pessoas que moram nessa localidade, né? Assim, em alerta. Porque assim que a água passa por cima da ponte, toda a comunidade fica envelada, né? Então, não fica aí uma certa tensão, um suspensão aí com relação a esse mal tempo, né? Eu vou falar também que, como eu já disse, né? Já vai fazer um ano agora que nós tivemos aquela grande enchente. Inclusive, eu tenho vários vídeos aí no canal aí que mostrei naquela época a enchente que aconteceu. E muitas pessoas até hoje ainda estão sofrendo, né? Ainda tentam recuperar parte das coisas que foram perdidas, né? Muitas pessoas perderam de tudo e essas pessoas já ficam em um estado de alerta, né? A provisão ainda é de chuva para os últimos dias, tá bom? O nível do rio aí, por enquanto, subiu um pouco, mas nada é muito preocupante, né? Mas se as chuvas continuarem caindo, como vem flametendo, aí sim já passa a aumentar a preocupação aí das pessoas, né? Que moram nas margens aí do rio Cachoeira e nas proximidades aí de toda essa área. Outro lado ali, ó, fica uma fazenda. Muitas fazendas ficam na margem do rio, né? Ficam na parte mais alta e um pouco distante, muito mais, como eu já falei, se aumentar bem, que essas pessoas ficam isoladas, né? Não consegue estar saindo aí das suas moradias para estar se dirigindo na cidade. Seguindo aqui, ó, essa parte mais alta, né? Você pode ver a fazenda do outro lado. Céu bastante dobrado. É isso aí. Se você gostar desse conteúdo, já deixa aí o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, já bota o dedo aí e se inscreve, tá bom? Você não paga nada para se inscrever, beleza? Ative também aí o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos aí, tá bom? Deixe também aí o seu comentário. E é isso aí. Pessoal, seguindo aqui o vídeo, agora eu já estou aqui no Banco da Vitória, tá bom? E eu estou aqui agora na fonte que liga ao distrito de Maria Jato, tá bom? Maria Jato, Santo Antônio, Rio do Engenho, entre outras localidades. Todas essas localidades têm acesso por essa fonte aqui que é muito parecida, idêntica, né? A primeira fonte que eu mostrei do Japão. Elas duas são iguais. Tem a mesma arquitetura, né? A mesma higienaria, tá bom? Vocês podem ver que aumentou ali um pouco, né? Mas é isso. Por enquanto, nada preocupante. Vamos torcer para dar tudo certo, tá bom? É... Rio Cachoeira aí que desabra no litoral de Néls. É isso aí. Vamos ficar mais na torcida aí para que dê tudo certo. Para que não tenhamos mais uma cheia aí igual que no ano passado. E em breve aí teremos dias melhores aí de sol e tudo vai voltar ao normal. Segue as imagens aí. Agradecendo a todos vocês que acompanham o vídeo até aqui, tá bom? Tô ficando por aqui. Forte abraço a todos. E até a próxima, tá bom? Bom, minha filha, Ilhéus, Bahia. Esse vídeo aí, aqui, esse conteúdo eu comecei a fazer lá na cidade de Itabuna. E tô finalizando aqui no distrito do Banco da Vitória, tá bom? Vim acompanhando de lá até cá as mudanças que tá acontecendo no Rio Cachoeira. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.